Somente crer, igreja Vamos crer! Glória a Deus! Somente crer Glória a Deus! Somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Creio, Senhor Creio, Senhor Tudo é possível Creio, Senhor Nada temer Nada temer Nada temer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Obrigado E que Deus abençoe os músicos Que Deus abençoe Aqueles que trabalham O Mão João Que chegou agora E nos ajuda aqui De alguma maneira Eu tenho água Obrigado Deus abençoe a todos Que trabalham para o Senhor Deus está esperando Algo de nós Eu ainda estou aqui Com essa mesma mensagem O olho de Deus Eu disse para vocês Que eu ia continuar Não foi isso que eu disse? Vocês lembram? Não lembram? Então eu ainda estou Estou ficando velho Mas não estou ficando broco Não Né, irmão Nilson? Agradecer pela vida Do irmão Nilson Agradecer pela vida De vocês Agradecer pela fé Que Deus tem dado a vocês Pelos milagres Vocês estão tendo aqui Não é? A visitação Do Espírito Santo E no entanto Eu quero que vocês Façam o seguinte Vocês Venham Falem Não deixe Né Não faça como aqueles Os leprosos Eram dez Dez leprosos Só veio um Agradecer ao Senhor Jesus Cristo Fez uma repreensão Ali Ele disse uma coisa interessante Não eram dez Os leprosos Só veio um Né? Então ele fez uma repreensão Ele quer que quando ele Quando ele fizer alguma coisa Na tua vida Assim De milagres Né? De Testemunhos de vida De cura e tudo mais Fale Porque Esses testemunhos Né? Nós fomos chamados Para Sermos testemunhas Vivas Que o Senhor Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje E eternamente Nós não temos Outra razão Irmão De estarmos aqui A não ser Glorificar o nome Do Senhor Jesus Amém? Nós agradecemos A Jesus Porque ele visitou A terra Através De um profeta Mas eu quero Que todos os irmãos Saibam que a gente Aqui não adora Profeta Porque se você for olhar Para o livro De Apocalipse João Que é A figura Do eleito Que ele diz assim Sobe aqui João Sobe cá João E João Ao ver aquelas Excelências Da revelação Ele quis adorar O mensageiro Ele quis adorar O anjo O anjo Vem E diz assim Para João Não faça isso João Não é? Não faça isso Então Toda e qualquer Pessoa que está Dentro da mensagem Que adora O anjo Ele Está adorando O sujeito Errado Porque Na própria Escritura Em Apocalipse Né? Ele disse Não faça isso Não adore Adore a Deus Olha aí Interessante Né? Que Aquele anjo Que apresentava-se A João Era um homem Era um homem Ele disse Eu sou Teus irmãos Conservos Os profetas Então Por que que você Acha que está Registrado isso Na Bíblia? Por que que deixou Assim? Em que o dele Disse Adora Adore A Deus Você quer ver isso? Quem quer ver isso? Vamos ver isso em Apocalipse Amém? Amém? Amém Isso está no livro De Apocalipse Glória a Deus Os profetas Né? Tem aí no 22 Tem Apocalipse Tem Apocalipse Também Ele que faz isso Duas vezes Sabe? É irmão Só um instantinho Que eu quero mostrar Os dois Os dois lugares Que ele fala isso Profetas Né irmão? Não é o livro Que nós vamos ler Hoje não Não é A escritura Que nós vamos ler Não A nossa escritura É outra Amém? Olha Deixa eu ver aqui É É no 22 22.9 Né? Vamos ler isso aqui Ó 22.9 Lê aí pra você ver Como tem uma classe De pessoas Ó 22.8 22.8 Olha como tem uma tendência Dentro da mensagem De adorar O anjo Que é uma coisa falsa Completamente falsa Amém? O que é que diz aí 22.8 Vamos ler E eu João Sou aquele que vi E ouvi essas coisas E havendo-os ouvido e visto Prostrei-me aos pés do anjo Que mas mostrava Para quê? O João ia adorar o anjo Então Olha pra mim Existe uma inclinação Do ser humano De adorar anjo De adorar o mensageiro De colocar o mensageiro Aonde ele não foi chamado Existe Porque tá aqui Tá aqui Quem? Os de fora Ou de dentro? De dentro Inclusive Inclusive João Queria adorar o anjo Que coisa, né? Mas qual foi a resposta Do próprio anjo? A Uriabrana Chamou aí Vocês e nós aqui Para adorar a ele Nunca Nunca Porque o anjo Sempre vai levar você Para adorar a Cristo A Deus Aí ele diz no 9 aqui E diz-me Olha O que é que ele diz? Não faças tal Porque eu só conservo o teu E de teus irmãos Os Profetas E dos que guardam As palavras Deste livro Adora A Deus A quem é que você deve adorar? Você veio aqui adorar a Deus? Você não veio aqui adorar anjo? A gente não veio aqui adorar profeta? Não é? Coisa boa, né irmão? A gente veio aqui, ó Cantar e adorar a Jesus Glorificar o nome Porque Jesus é a própria pessoa de Deus Não é? Toda honra Toda glória Sejam dadas a Jesus Infelizmente Eu quero dizer a todos os meus irmãos Aqui de Maranguabe Que não pense que a gente está aqui Para fazer isso Não, eu não quero levar você Para adorar nada a não ser Jesus O meu propósito aqui, irmão Nédson É fazer o irmão Nédson Ter um companheirismo Divino Glória a Deus Eu não digo nem Olha, irmão Nédson Uma coisa que o profeta pregou Foi companheirismo divino E ele disse uma coisa, né? Que nosso companheirismo tem que ser com ele Com Deus Nunca para ter Porque A partir do momento que vocês aqui Têm companheirismo com Deus Você vai aprender a ter companheirismo Com seu irmão Companheirismo divino Querer o bem do seu irmão Querer o melhor para ele Amém? Querer que ele seja bem sucedido Nunca falar mal do seu irmão Nunca diga isso Não faça isso não Porque isso é uma coisa maligna Não é? E que nós estamos aqui juntos Para adorar Para glorificar a Deus Para crescer na fé Crescer na fé Amém? Então está aí, ó Se alguém me perguntar O pastor Lopes adora o profeta? Aí você diz Não Por quê? Porque ele me mostrou em Apocalipse Capítulo 22 8 e 9 Que esse espírito de adoração A anjo Até mesmo está escrito Que Deus condena O anjo condenou Que João Você crê que João é o tipo da noiva? Amém! Ele diz Sobe cá, João Aí o profeta vem na zero e vem Diz assim, ó João Quando ele pregou O trono de misericórdia Capítulo 4 De Apocalipse Né? Que diz Sobe cá, João Que a igreja sobe no capítulo 4, né? De Apocalipse Aí ele diz que João é o tipo dos eleitos Que irão se preparar Serão a noiva Que o tipo, né? Aí você vê aqui É a situação, né? Que ele Está condenando Aqueles que adoram Então aqui em Maranguape Nós não adoramos anjo Nós não adoramos profeta Nós temos profeta E recebemos na qualidade de profeta Amém! Por isso que Jesus Cristo Bem-aventurado é aquele que recebe um profeta Na qualidade de profeta Porque receberá galardão de Qual é o galardão de profeta que você vai receber? Amigo de profeta Profeta é seu amigo? Olha o que ele fez comigo Olha o que ele fez com você Levou você para a palavra? Amém, irmão! Então que Deus tire isso do nosso meio E tire isso da mente de alguns irmãos Eu lamento Mas há pessoas que Penso que a gente é assim Nós não somos assim Nós Amamos e glorificamos a Jesus Agora Eu glorifico Jesus por ter enviado um profeta Amém! É diferente, né? Eu glorifico a Jesus porque Irmão, aonde é que todos nós aqui Estaríamos hoje? Onde é que você estaria hoje Se não tivesse vindo um profeta E Jesus Não tivesse vindo Para te tirar disso Do engano, né? Então eu quero agradecer a Jesus Por ele ter nos dado Um profeta Amém? Você crê que Elias já veio? Você crê que Malaquias 4 já se cumpriu? Amém! Você crê que Nós estamos voltando A ter a fé dos pais apostólicos? Amém! Por que que você está tendo Essa fé de volta? Devido Ao cumprimento Da profecia de Malaquias 4 Elias veio E converteu O teu coração A ter a fé dos pais apostólicos E nós estamos avançando Quem está vendo milagres aqui? Você está vendo Deus fazer milagres? Né, irmão Antônio? Então você pode ver que Tudo isso Coisa boa Ter a palavra E a vindicação Que Deus está com a gente aqui Amém? Então Senhor Jesus Eu não estou aqui Para enganar esses irmãos Eu fico tão feliz Porque o Senhor tem cuidado de nós Amém! Obrigado pelo teu cuidado Amém! Obrigado Porque eu não mereço Não mereço nada E ninguém merece nada Pai Mas a tua graça É tão grande Para conosco Que Eu não tenho nem o que dizer Então Abre as escrituras Fala conosco E que o Senhor E que o Senhor nos dê a tua graça Nesta noite E abençoa a igreja Venha agora usar a plataforma Eu saio de cena E peço que o Espírito Santo Ele possa nesta noite Fazer uma obra No coração de cada irmão Em nome de Jesus Cristo Que eu oro e te peço Amém! Amém! Salmo 32 Salmo 32 8 7 e 8 Todo mundo já conhece Salmo 32 Irmão Deus quer muito A gente tem uma preocupação Tão grande de sair De uma mensagem De pular para outra Quando uma mensagem Você pode passar Semanas e semanas Só naquela mensagem Porque o irmão Nils Já ficou aqui Vários Vários dias Um mês Não foi irmão Nils? Com uma mensagem só Parabéns irmão Parabéns Você vai Vai Fazendo assim Você vai ruminando Aquilo ali Porque todos nós aqui Somos animais Ruminantes Você sabia? Nós somos ovelha E ovelha É um animal Ruminante Ela come A erva Depois deita ali Começa a ruminar Regogita E fica mastigando Depois Regogita Aí fica mastigando Depois Aí você pega a mensagem E você vai Ruminando Você vai tirando As coisas boas Quando é bom Eu gosto de ficar Não sai Não tem o preço De sair não Viu? Aí aqui no capítulo 32 Na O salmo 32 7 e 8 Ele disse uma coisa Maravilhosa Para você e para mim Hein irmão? Hein? Tu és o lugar Em que Me escondo Tu me preservas Tu me preservas Da angústia Tu me singes De alegres cantos De livramento Instruiste-ei E ensinaste-ei O caminho que deves Seguir Guiaste-ei Com os meus Olhos Amém? Senhor Jesus Eu confesso Que eu preciso Tanto do Senhor Preciso tanto Do teu Espírito Preciso tanto Da tua unção Vem agora E nos mostre Pai Vem agora E nos mostre A voz do sinal Vem agora E nos mostre Que o Senhor Está aqui Senhor Deus Eu peço Que o Senhor Abra o entendimento Do povo Eu sei Que o Senhor Apareceu a nós Aqui Eu sei Que o Senhor Nos visitou Aqui E então Eu estou te pedindo Pai Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Venha Ajudar a igreja A ver essas coisas Pois nós te pedimos Em teu precioso Nome Amém Amém Podem sentar Eu estava lendo Começando a ler A voz do sinal De novo Revendo Mas eu estou Aqui com a mensagem O olho de Deus E na voz do sinal O profeta diz uma coisa Para você e para mim Que o nosso Deus Nunca pode trabalhar Com você Simplesmente no natural Porque a essência De Deus Irmãos Ele é um ser Sobrenatural Você pode ver Que quando Deus Todas as vezes Que ele Vinha Para se mostrar Aos homens Mesmo Os profetas Ele nunca se apresentava De maneira natural Deus ele vinha De uma maneira Sobrenatural Cruzou o caminho De Abraão Não é Você viu Que ele veio Na forma de Melquisedeque De uma maneira Sobrenatural Fez um corpo E entrou ali Colocou Miguel dentro Fez outro corpo Mandou Gabriel Entrar E fez um corpo E ele mesmo veio Aqueles três anjos E um era Elohim E ele veio De maneira Sobrenatural E manifestou A primeira vez Que foi manifestado Na Bíblia Uma coisa Que os homens Nunca E os israelitas Sabe Qual é a evidência De Deus Como é que você sabe Que aquele Aquele homem Que está falando É Deus Deus será sempre Um profeta Então quando ele Veio Abraão A primeira coisa Que ele disse Onde está Sara Lembra Aí Abraão disse Está na Na tenda Aí veja O elemento Sobrenatural Né Aí ele disse Eu te visitarei No tempo certo Aqui Abraão E Sara terá um filho E Sara riu Ele disse Por que que Sara riu Ela Ele Olha o sobrenatural Um homem aqui A mulher aqui Atrás da tenda E ele Vendo O que estava acontecendo Ali atrás Da tenda Sobrenatural Era o indício De que Deus Iria trabalhar Com três povos Que saiu da arca Sem canja fé Ou seja Judeu Samaritano E gentil Amém Para o judeu Ele tinha se apresentado Com esse espírito De discernimento E você já tinha visto isso Se apresentou Para a samaritana No poço Quando a samaritana Estava ali Para buscar o teu marido Aquilo foi o momento Dos samaritanos Mas estava faltando Essa visitação De Deus Para o gentil Que somos nós E quando foi Que ele visitou A terra novamente Através de um profeta Amém Aonde ele discerniu Os pensamentos Dos corações Aí Deus vem e fecha Porque Deus se completa Em três Não é Ele vem e fecha O quadro Então ele trabalhou Aqui Com aquelas Três gerações Que saíram da arca O povo de Sem Can E Jafé Ou seja Judeu Gentil Samaritano E gentil E aí ele vem agora E fecha O quadro E ele vem mostrando Agora Que todas as vezes Que ele se apresenta Ele vem de uma forma Sobrenatural Aí ele separou Um homem chamado Moisés Como foi que ele se apresentou O Moisés Ele nasceu um homem Como um libertador Como um libertador Será que foi só Moisés Que nasceu Para ser Um libertador Vamos descer um pouquinho mais Você teve um encontro Com a coluna de fogo Você crê que você Teve um encontro Também com o Elohim Você crê que você Teve esse encontro Com ele Então De alguma maneira Sabe o que você é também Um libertador Todos vocês Que estão aqui De alguma maneira Você vai ver Que Deus está esperando Os olhos do Senhor Está esperando Ele está aguardando A manifestação Dos filhos Então aqui Na mensagem A voz do sinal O profeta vem E diz Uma coisa Maravilhosa Aqui para você E para mim Que está Nesta noite Aqui Embora É um estranho tema Embora Deus Faça as coisas estranhas De maneira incomum Isso é o que O faz Deus Porque ele é Sobrenatural Você sabe o que Deus está querendo Dessa igreja? Que manifeste O sobrenatural É isso que ele está querendo Os olhos do Senhor Tanto aqui A voz do sinal Como aqui O olho de Deus Você vê que tem Uma coisa que é Que está alinhada Uma mensagem Com a outra Certo? Aqui a gente está falando Aqui Quando Deus Chamou O próprio Moisés E deu os dois sinais A ele A serpente Que foi jogada No chão A vara Que foi jogada No chão E virou Uma serpente E a mão Que foi colocada No manto dele Ali Ficou leprosa Depois botou de novo E foi curado Aí ele diz Se não der Ouvido A voz Do primeiro sinal Darão Ouvido A voz Do segundo sinal O primeiro sinal O primeiro sinal Né Pode ser Personificado Porque quando Moisés Ele jogou Né A vara No chão E virou Uma serpente Muitos Vieram também Janis e Jambre Jogou sua vara E personificou O primeiro sinal Mas Não havia voz Por trás do sinal De Janis e Jambres Então vai ter Muita gente Que vai ter O primeiro sinal Personificadores Do profeta Para esta hora Amém? Então agora A voz Do segundo sinal É que Vindica O ministério Daquele que Deus enviou Amém? Então veja Se não crer na primeira voz Crerão na segunda voz E aqui Você pode estar vendo Uma coisa assim Todas as vezes Ele fala o seguinte Qual era a voz Que precuçava A vinda de Jesus João Batista Ele era O primeiro sinal Preparando o povo Para ouvir A voz de Deus Que vinha através De Jesus E Elias Sempre é assim O ministério De Elias Vem com um sinal Qual é o sinal Então aqui Hoje à noite Um profeta Deus vai falar Amém? O profeta É um sinal De que Deus Vai falar Amém? Amém? E Deus falou E Deus Vindicou Amém? Então o sinal De que Deus Visitou a terra Sempre Ele Você vai ver Que o sinal Mais Evidenciado Foi Um profeta Sempre foi assim Deus enviou Um profeta Para Abraão Enviou um profeta Que era Moisés E é por aí vai Antes da vinda dele Enviou um profeta Um precursor Quem era? Elias Que era João Batista Amém? E no final dos tempos Que você viu aqui Que quando você leu Em Apocalipse Capítulo 22 Não é novo Você diz assim Eu sou um dos teus Conservos Os profetas Porque Deus Não fala E nem revela Nada Se não primeiramente Aos seus profetas Então a Bíblia está aí Mas agora Nós estamos descendo A um outro nível Quem era os olhos De Deus Para aquele momento ali Na era de Laodicea Um profeta Mas agora O que foi que ele fez? Aí agora eu entro aqui Na mensagem O olho de Deus Ele ainda olha Através Do olho de Deus Porque Cristo Ele é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Agora pergunta aqui Hoje à noite Quem é o profeta Hoje à noite Aqui? Quem é o profeta Hoje à noite? Espírito Santo Amém Aleluia Quem é o profeta Irmão Antônio Aqui hoje à noite? Você tem um profeta? Amém Olha como as pessoas Olham para as coisas Irmão Nilson Não consegue ver Quem é o profeta O meu profeta Nunca morreu Amém Ele nunca morreu Amém O meu profeta não O profeta William Brana Diz que Satanás Leva o seu homem Mas nunca o seu espírito Amém Deus leva o seu homem Mas nunca o espírito Amém Que né O espírito de profecia É o profeta É Deus Para essa hora Ele nunca saiu da terra Nunca saiu da terra Que ele é o espírito De profecia Para esta hora Então quando perguntarem A você aqui ó Quem é o profeta Da hora? Espírito Santo Espírito Santo Mas se o espírito Santo é o profeta O que foi que o profeta Que é Cristo Fez na igreja Quando ele caiu Lá em Pentecostes Quando ele caiu O profeta Sobre a igreja A igreja saiu Poderosa Curando enfermo Dando vista A cego Fazendo maravilhas Então esse profeta Que eu estou pregando Aqui hoje a noite É Cristo Que é Cristo Que aqui nos olhos De Deus Nunca deixou De olhar para a sua igreja Os olhos do Senhor Estão ao teu redor Estão ao meu redor E Cristo Ele nunca deixou De ser o que? Sobrenatural Então essa igreja De Maranguapa Igreja de Messejana Onde eu estiver indo Tem que deixar O elemento Sobrenatural Acontecer Vamos deixar De ser igreja Natural Nós Não somos Autossuficiente Eu erro Você erra Mas Deus não Se tiver alguma falha aqui É da nossa parte É da minha parte Mas a parte de Deus Nunca falha Quando ele diz uma coisa Para você Aquilo, meu irmão Se cumpre Pode Pode vir Oposição Pode vir inimigo Pode vir Um inferno Não tem como evitar De alguma maneira Deus vai fazer aquilo acontecer Aqui na mensagem A voz do sinal Ele diz assim Ele pode fazer Isto no sobrenatural Por que? Porque ele é sobrenatural A voz do sinal Veja E há uma voz Para o sinal E há uma voz E há uma voz Para o sangue Quem é o sangue? Espírito Santo Ele aqui O sangue Clamou da terra O sangue de Abel O sangue de Abel Clamava da terra E chegava até Deus O sangue de Abel Irmão Veja que está escrito Que quando Deus chamou Caim Onde está teu irmão? Ele diz Por acaso Eu sou o tuto do meu irmão? Aí Deus diz Não, é porque O sangue do teu irmão Clama por mim Da terra Ah Sangue? Clama? Sangue? Clama? Ei O sangue do teu irmão Jesus Clama por você 24 horas por dia 360 Clama Ele está fazendo intercessão Está fazendo por você e por mim É infinitamente mais poderoso Do que o sangue de Abel Olha o que o nosso irmão Mais velho Trouxe para você e para mim Você crê que você tem um irmão Que é chamado Jesus? Então se você tem um irmão Você é da família de Deus E sendo da família de Deus Vai fazer as mesmas obras Que o seu irmão Mais velho fez Porque ele enviou o Espírito dele Sobre você e sobre mim Para nós dermos continuidade A esse trabalho A essa hora Glória a Deus, irmão Então o nosso Deus Não é um Deus natural E eu vou dizer Você não é natural O diabo não quer Que você saiba disso Mas eu estou aqui Nós temos um elemento Sobrenatural Na vida da gente Quando você cai nessa carne aí Você entra numa amnésia espiritual Mas a mensagem vem fazer o que? A mensagem Ela é uma semente Ela vem abrindo o teu entendimento Ela é o alimento da hora É o pão E você vai se tornando um crente Mais bem alimentado Mais fortificado Você pode ver Que quando Deus deu ali O maná No deserto para o povo Não faltou O povo tinha vitamina Tinha nutrientes Tinha tudo Ninguém adoecia Até as roupas Que ele usava Não se estragavam Por quê? Porque eles estavam Debaixo de uma unção Estavam debaixo Do sobrenatural Não era uma coisa natural E eu quero dizer Que essa mensagem Também para você Saia do natural Comece a aclamar E dizer a Deus Senhor, estou aqui Para ser usado por ti Eu não quero ser Um frequentador de igreja Não quero ser Eu quero que o Senhor Manifeste a tua vida em mim Estou aqui, Senhor Você está entendendo, irmão? Porque é o sobrenatural Porque está aqui O profeta dizendo, irmão Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente E ele ainda Está olhando através Dos olhos de Deus Pois pode com a sua graça E poder Santificador Nos purificar E nos chamou Para sermos Seus filhos Eu estou lendo aí A página 3 Para quem trouxe Saiu o olhar de Deus Na página 3 Ele diz Ele nos chamou Para sermos Seus filhos E filhas Para nos Usar Ele te chamou Olha aí a página 3 Aqui Sabe? Logo no primeiro parágrafo Aqui Te chamou Para sermos Seus filhos E filhas Para nos usar Como Os ramos Na videira Irmão Antônio Irmão Antônio Os ramos Na oliveira Produzindo os mesmos Os frutos Que ele produziu Amém Amém Produzindo as mesmos Senhor não deixe que Esse culto E essa pregação Seja só Conversa Fiada Não deixe que Isso aqui Seja um sermão Faz com que Essas palavras Entrem no meu No coração Da igreja O que o senhor Está esperando Frutos Amém 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 Irmão Sabe o que é isso? Deus está esperando De você e de mim Que as coisas Os elementos Sobrenaturais Aconteiam Porque os olhos Dos senhores Estão aqui Sobre essa igreja Querendo que Cada um de nós Possamos fazer o que? É assim mesmo Irmã Zilane Amém É o elemento Sobrenatural mesmo Amém 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 Sabe? Porque se a gente For para João Capítulo 15 A gente vai ver O que ele espera De mim e você Ele te limpou Irmão Antônio Ele te limpou Ele nos limpou Irmã Zilane E eu vou dizer uma coisa Ele só vai limpar Aqueles que ele quer Que produza frutos Por que eu vou dizer Aqui uma coisa Para você Ele pode cortar Quem ele quiser Se tiver produzindo Fruto errado Ele corta E no final Sabe o que vai acontecer? Será jogado no fogo Será jogado no fogo Mas eu estou vendo aqui Deus usando pessoas Que produzindo frutos Amém Mas quem é que está fazendo isso? Olha os olhos de Deus Aqui hoje à noite Os olhos de Deus Estão sobre esta igreja Aliás Os olhos de Deus Estão sobre Todos os grupinhos Que assim Chamam de mensagem E uns vai produzir frutos E outros não Uns vão crer no elemento Sobrenatural E outros não Porque o primeiro fruto Que você tem que produzir É em você mesmo Amém Porque se a semente Que caiu nesse solo aí No teu coração Não é? Ainda não te limpou Porque eu estou dando aqui Uma palavra para você Numa mensagem O olho de Deus Na página 3 Dizendo que Ele ainda olha Através dos olhos de Deus Jesus Pois pode com a sua graça E poder Santificador Nos purificar Amém Aí agora ele pode nos purificar Mas a gente tem que parar Um pouquinho aqui E vê irmão Nédio Eu recebi essa mensagem O meu coração está limpo Eu tenho paz com Cristo Aí você diz Tenho paz Eu tenho companheirismo com Cristo Mas faltou companheirismo com seu irmão Falta companheirismo com a igreja Falta alguma coisa que não está alinhada com as escrituras Eu quero dizer que você Está com a revelação errada Porque se você tem companheirismo com Cristo Você tem companheirismo com seu irmão Você se congrega Você não fica Isolado Porque Isolado você é o que? Um ramo da videira Que vai secar E secando Você vai morrer Porque quem diz isso? Não sou eu É a própria videira Você quer ver isso aí em João capítulo 15 Abra aí Porque está aqui o profeta dizendo aqui Ele tem e nos chamou para sermos seus filhos e filhas Para nos usar como videiras Como ramos na videiras E continuar o olhar através dos olhos de Deus Para ver o que foi e o que será Espera aí Irmão Olha o que o profeta está dizendo Irmão Ele te chamou como filhos e filhas Para nos usar como os ramos da videira E continuar o olhar Através do olho de Deus Aí Deus está continuando Olhando aqui para a terra Através dos olhos de quem? Do Lopes Do Roberto Do irmão Daniel Do irmão Antônio Do irmão Nilce Olha o olhar dele Quem é os olhos de Deus aqui? Quem era os olhos de Deus aqui? Jesus E o Jeová Usava aqueles olhos naturais Para fazer milagres Hoje esse Jeová Está fazendo e olhando Através dos teus olhos Através do meu Como é que eu posso sair de uma mensagem como essa? Não tenho como sair, irmão Nilce Porque eu vejo o elemento Eu tento Pego uma mensagem aqui Olho e peço a Deus O que é que tu quer? Aí Deus Aqui de novo Aí ele vem aqui em João 15 Ele vem aqui em João 15 E chama para você O que ele quer de você E ele não quer que produza Essa mixaria não Não quer não Porque é o meu Deus Eu vou dizer aqui uma coisa O nosso Deus não é um Deus de miséria Ele quer ver você bem Produzindo coisas boas Em abundância Ele diz aqui no 15 Eu sou a videira Jesus Verdadeira O meu pai é Peraí O lavrador É o que limpa Quem é o lavrador? Aquele que cuida Da seara Aquele que cuida Da própria videira É aquele que cuida de você Que cuida de mim É aquele que limpa você Dos maus pensamentos Dos desejos ocultos Quem é que te limpa? O meu pai é o lavrador Quem era o pai de Jesus? Espírito Santo Maria O que é isso? Vai engravidar? Não O ser que é gerado O Espírito Santo Fará sombra sobre ti Então quem era o pai de Jesus? Espírito Santo Fez sombra E o Espírito Santo Fez um corpo Morou dentro dele Agora hoje ele O Espírito Santo Está morando no seu corpo E se ele está morando no seu corpo Ele te limpa Se ele está morando em você Irmão Neto Ele vai te limpar O que a Bíblia diz que eu sou Ei Eu sou a videira Verdadeira O meu pai é o lavrador Toda vara em mim Que não dá fruto Ele tira Fruto Ele tira Então o que é que ele está fazendo? Tirando você das denominações Levando você para a palavra Ele diz Sai dela povo meu Ele tira Tirando você da onde? Do engano Da árvore que não é a videira verdadeira Porque Denominação também é uma árvore É É uma árvore também Aí ele vem Está dizendo aqui que ele Tira Ei Irmão Ei Toda árvore em mim Que não dá fruto Ele a tira Irmão Ele tira Parece que eu estou pregando ao contrário Do que a Bíblia está dizendo Irmão Ele quer que você dê fruto Mas chegou aqui Já tirou você de lá Chegou aqui O que é que eu tenho que produzir? Frutos Se não produz O que é que ele faz? Ele não está tirando um povo Do meio do outro povo Tirou você de lá Trai você para cá Enxerga você Na videira E o que é que eu tenho que fazer? Produzir frutos Você está entendendo Irmão Nédici? Tirando de Colocando em Aí você vai ver Deus nunca chamou a igreja Para ser o que? Morna Sem fruto Sem o sobrenatural Ele tirou você de lá Agora Aqui está dizendo que ele tira Ei E limpa todo aquele Que dá fruto Para que dê mais fruto Você quer dar mais fruto? É irmão? Vamos dar mais fruto? As pessoas vão saber Passar por você e dizer Aquilo ali é um É um servo verdadeiro de Deus Não precisa você dizer nada não Eu ando por aí irmão Chinelo Calço Factel E a minha Glusa comum E por onde eu vou O povo é Irmão Porque se eu estivesse de paletó e gravata E andasse como um crente Ando por aí Era muito fácil Todo mundo dizer Que você é cristão Mas você ande De maneira humilde Como as pessoas sabem Que tem uma unção sobre você E chamam você de irmão E eu fico olhando assim Como é que você sabe Eu entrei uma vez Dentro do supermercado Do center box E eu lacei Que aquele homem O vigia O rapaz estava lá Com um revólver Na mão E olhando Era um segurança Ele olhou para mim Eu passei por ele aqui Empurrando um carrinho O homem foi até Bem pertinho do meu carro Ele disse Ei irmão Vem cá E eu disse Ai vai Que foi que esse irmão Viu Como é que ele sabe Que eu sou irmão Dentro do supermercado Lá em Messejana Quando a gente ia para o center box Ele disse Você sabia que tem uma luz Que te acompanha Eu disse O que? É Tem uma luz aí Precisa você dizer Não é Não é Que os outros vão Deixa que os outros Vejam em você Por acaso Ele não chamou Essa igreja Põe para que Os que estão de fora Vejam que Resplandeçam a vossa luz Diante dos homens Para ver que Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje e eternamente Você sabe Quando é que essa igreja Vai ficar pequena aqui Quando tiver fruto Na vida de cada um de vocês Quando os que estão de fora Vão ver que Cristo está morando aí E vão chamar você Alguém fora aqui A Bíblia está dizendo Que ele tira Viu que ele tirou Mas veja Como é isso Muitos são chamados Então ele chama Pode estar vendo Que ele pregou o que O profeta Guilherme Diz que Aqui é como você Lançar uma rede No mar E puxa Para a praia A rede Aí dentro ali Vem tudo ali Dentro daquela rede Vem o que Barata d'água Vem Tartaruga Vem Bocado de coisa Dentro daquela rede A única coisa Que ele faz É separar Os peixes E deixa Tartaruga Barata d'água Ali o sapo E tudo mais Que eles voltam Para o mar Está entendendo? Mas o peixe fica Amém Então Se você é peixe Você fica Mas se for Barata d'água Cobra d'água Tartaruga Serpente marinha E tudo mais Você ó Você volta Para o mar Mas se você For peixe Ele te limpa Mas o trato Ele tira as escamas É um trato Tão perfeito Você fica Bem limpinho Acabem? Porque aqui A Bíblia está dizendo Que ele limpa Você quer ser tirado Daqui? Quer ser tirado Da mensagem? Aí ele chega Para você e diz Você não quer ir embora Também não? Jesus é sim E eu sou como ele Ele vai perguntar E você Não quer ir embora Também não? Irmão Antônio Eu vou dizer aqui Uma coisa Eu fui para a reunião Agora em Em Brasília Eu gostei muito Foi muito bom Aquela reunião Foi maravilhosa E o pastor César daquele jeito Dele como sempre Tocando o pau E chamando Os pastores tudinho De marica Chamou Aí teve um bocado Que ficou Bicudo Aquilo em mim Nem Porque primeiro Eu não sou marica Não é irmão Nilson? Não me afetou Porque não sou marica Mas teve uns Que disse Pastor O seu problema Pastor É porque o senhor Não mede as palavras E o senhor Ofende muito As pessoas Com isso E eu comigo aqui Irmão Aqui mais Bota E aí comigo Já estou acostumado Porque eu já estou aqui Com os coros Tudo já Ressecado De porrada Para a gente Esse povo Que me ouve aqui Todos vocês Já estão acostumados Com pancada Pode chamar você De marica Pode chamar você De falso Pode chamar você De isso Daquilo Aquilo nem Trisca Caramba Rapaz Aí eu disse Eu fiquei assim Observando E ele ficou bicudo E o outro Chegou lá Com o pastor Glauber Que é uma graça Chegou para mim Pastor Lopes Os irmãos aqui de São Paulo Estão tudo bicudo Com seja algum Porque ele chamou Foi chamado de marica Se o E aí eles são Do que Veja bem aqui Chamaram Tu és Belzebu Chamaram isso Jesus era Belzebu Ele não estava Nem aí Ele não era Pode chamar você Do que for Você não sendo Por isso Que é bom A gente saber Quem a gente é Porque quando É Quando você Pode bater palma Jesus Porque Irmão Nilson Quando você sabe Quem você é Pode chamar de você Do que quiserem Você não está Nem aí Porque você Sabe Quem você é Não é não Agora quando Você não sabe O que é que eu sou mesmo Hein É E tudo que disser Que você é Você passa a ser Porque você não tem Segurança naquilo Que você é Amém E aí Para onde Deus está querendo Levar a igreja Para ter uma maturidade espiritual Não é aqui levado Por todo o vento de doutrina Por todo o vento de ismo Sabe Você vai para a reunião daquela E chega um Fala uma conversa E chega outro E diz outra coisa E tem uns que querem Empurrar tua goela abaixo Determinadas doutrinas Que ouviu Não sei de onde E tudo mais E você fica olhando assim Por cara do sujeito Tudo bem Você falar de alguma coisa Para mim E eu fico ouvindo Porque afinal de contas Tem um que ouvir E eu ouvindo E ouvindo Agora eu não quero empurrar Goela abaixo Uma coisa Que não dá para mim Porque não vai não Porque você vai Não Chegou um para mim Aqui dizendo Tu soube Que foi que o irmão Escreveu um livro E disse que A santa ceia está errada Que primeiro tem que vir O lavagem de pé Que depois é que vem A ceia Não Não Mas é verdade Que aquilo ali Quando Jesus Cristo saiu Disse que tomou a ceia Aquilo não era ceia não Dizia Não Vamos para lá Rapaz Vamos para lá Meu ouvido não é pinico Não Vamos para lá E o pior Que quiseram ele Não era o professor César não Foi outro irmão Queria que eu engolisse isso E eu disse Mas meu rapaz Eu vou é para o meu quarto Vamos para lá Eu fui lá para o meu quarto Menino Prepara aí um contra Um filé mignon Para mim Aqui que eu vou Depois dessa aqui Eu tenho que me alimentar Tenho que me alimentar Bem para ficar forte Porque o negócio aqui Não é brincadeira não Já vem com essa história Eu não vim aqui para ouvir isso não É não Me dê aqui menino Fui comer com o bucho Ah lá Rapaz Coisa boa É você saber quem você é Não é não irmão Está aqui o profeta Dizendo aqui Irmão Para continuar A olhar através dos olhos de Deus Para ver O que foi E o que será E não andaremos Nas trevas Está dizendo aí Irmã Quem está lendo o livrinho Quem está lendo Irmão Nilce É nosso roteiro Não é irmão Nilce Não é não É tão bom A gente tem um livrinho desse Não é porque Eu com todo respeito Com todo respeito A meus irmãos Cada um tem o seu pensamento Eu respeito e amo Mas é tão bom Ter o roteiro de Deus Espírito Santo Aqui na minha mão Eu não tenho que fazer Roteiro irmão Antônio Para pregar Não tenho que ficar pensando Imaginando O que é que eu vou pregar Está tudo aqui Mas menino Está tudo mastigadinho E às vezes a gente Comete uma falha Hoje de manhã Eu disse uma besteira Que eu vou amanhã limpar Eu disse uma besteira Eu disse E eu estava deitado Na minha rede lá Lendo Há alguma coisa Diz assim Pim Eu não sei irmão Antônio O que que vem Vai olhar de novo Aquele negócio Que você falou hoje de manhã Mas sabe o que eu disse Que o próprio Jesus Quando curou um Disse agora vá lá Não era para ir aos médicos Os médicos E mande o homem Pagar de acordo com a lei O que ele O que Moisés Deixou na lei Não foi médico não Animal Foi o sacerdote Irmão Antônio Aquilo é o deitado na rede O Espírito Santo Me deu uma porrada Se levanta Coisa ruim Desse jeito O que é Que foi o que eu fiz agora Que foi o que eu fiz A meleca que tu fez Foi o que tu disse Eu disse o que Aí eu fui ver Diz Fala meu Deus Como é que a gente fala Uma meleca dessa Aí eu tirei logo do ar Pois é Mas eu volto atrás E digo Irmão não tem nada a ver Com isso não Irmão Não é isso aí não Eu estou errado Eu estou errado Eu falei Besteira Não é assim não Não é o médico não Era sacerdote Vá lá E se apresente É o sacerdote E volto Não Não tem um Sabe irmão Nilson Você nunca deve Irmão Nilson Nós que somos pregadores Ter o orgulho E agora Vou ter que voltar Errei Errei E quero me consertar O certo não é O certo é esse não O certo é assim 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 E acabou É irmão Tem que ser assim É porque Rapaz Quando a gente está pregando aqui Você está pisando em gelo fino O importante é você voltar E fazer o certo Comece de novo Se você caiu aqui hoje à noite Pisei na bola Senhor Jesus Você vem aqui Pede perdão Começa de novo Esquece o passado Vamos para frente irmão E o negócio de ficar aqui Agora O que eu tenho que fazer Estou com vergonha Estou com vergonha da igreja Estou com vergonha do pastor Estou com vergonha Que vergonha Vergonha ficar você caído no chão E você não resolver Essa pendeça aí E vir pedir perdão Ao Senhor Jesus E ficar aí caído Porque o cair é do homem Levantar é de Deus Quem é que nunca tropeçou aqui? Eu gosto de Jesus Quem não tiver pecado Que atira a primeira pedra Nenhum atirou a pedra na mulher Nenhum atirou a pedra na mulher Não é não? Aí foi saindo os mais velhos Primeiro Depois os mais novos Não ficou nenhum E aprenda aqui Um dia que você errar aqui Um dia que você errar aqui Pode vir com humildade Perdoe pastor Então perdoe irmão Faça isso irmão Tenha a hombridade A coragem de dizer Que você pisou na bola Faça isso Que você será bem recebido E aquilo fica para trás E esquece Vamos para frente Que a Bíblia diz Paulo diz Esquecendo o que ficou para trás Seguindo para o alvo Que é Jesus Irmão Olha para ele Olha para ele Eu caí Tropecei Ou você pensa Que na nossa caminhada O Senhor Jesus Cristo Sabia que a gente ia tropeçar Sabia Ele sabia que a gente Isso é tão bom Porque Para você não colocar Sua fé em homem Porque o homem O melhor que ele seja Ele é um fracasso Por isso que quando eu creio Nesse homem aqui Eu creio Quando ele diz Assim diz o Senhor Agora quando ele diz Eu predigo Eu digo Ah meu amigo Aí Aí não era o Senhor Aí era o homem E a gente tem que fazer Separação Dessas coisas Amém Então você crê que Deus Ainda está olhando Mas olhando Mas olhando através de que? De você Glória a Deus Irmãos E não Andaremos Nas trevas Enquanto Olharmos Através Do olho de Deus Olha aqui o olho de Deus Irmão Antônio Em Não andaremos Nas trevas Enquanto nós estivermos Olhando com o olho Olhando com o olho de Deus Por isso que Por isso que eu disse Para o Senhor Jesus E ele sabe que eu disse isso Senhor Eu não quero errar Eu não quero enganar ninguém Quando eu errar Venha a mim Meta o chicote Que eu estou disposto a voltar Estou disposto E você tem que ser assim Não é bom não? Diga assim Senhor Jesus Quando eu errar Não me deixe do erro Levante de novo Senhor É assim que você tem que aprender A andar aqui com Jesus Viu? Um filho de Deus O profeta diz que ele não fica no chão não Ele não fica no chão E nem cair não Ele se levanta E começa tudo de novo Não é bom não? Eu vou já encerrar aqui Para você aqui O olho de Deus reflete sua vontade Parágrafo 6 da mensagem O olho de Deus Vocês não recebem Vocês não vieram, né? Não trouxeram não, né? Para encerrar O olho de Deus reflete sua vontade Reflete seu espírito Reflete sua palavra O olho de Deus reflete sua vontade Seu espírito E sua palavra Olha aí, irmão De que adiantaria Todo o nosso treinamento De que adiantaria Todo o nosso ensino E toda a nossa teologia Se não houvesse algo Para nos manter Equilíbrio Que é a palavra Então, irmão Aprenda Um dia que você sair Ou tropeçar em alguma coisa Volte para isso aqui É o nosso equilíbrio É o nosso equilíbrio Se as denominações Tivessem olhado Porque esse homem Tinha pregado E visto que ele estava Levando todo mundo E conduzindo o povo Para a palavra Nenhum tinha se perdido E ele conduzindo o povo Conduzindo o povo Para a palavra Conduzindo o povo, né Mas Tudo errado Não queria voltar Mas o que a minha igreja vai dizer? Eu vou ter que batizar Todo mundo de novo Em nome de Jesus Cristo? Vai Qual o problema? Diga para a igreja assim Errei Vamos começar a igreja aqui Do zero Errei no batismo Errei nisso Errei naquilo Porque afinal de contas O profeta vem para tirar você Do engano Vendo, velho? E ele continua dizendo aqui De que adiantaria um navio Ter velas incríveis Válvulas muito boas Poupas e compartimento Uma excelente bússola no interior Se não estivesse um leme E se ele não tivesse Nem bússola Nem leme Seria simplesmente levado De um lado Para o outro Mas aqui não Nós não somos levados Para um lado e para o outro Amém? Vento E pelo lado Pelos ventos Para um lado E para o outro Pelos ventos Ventos são o que? Hein? Não é guerra não? Doutrinas erradas não? Mas nós temos um lema Uma direção Quem é que nós Você deu aqui Salmo 32, 8 Os olhos do senhor Ele é o nosso guia Ele é que está nos olhando Para nós e guiando A gente aqui Olha os olhos do senhor Nos guiando aqui Irmão Néstor Não está sendo guiado Por um homem Vocês não estão sendo guiados Por um homem Estão sendo guiados Por Deus Aí ele continua aqui Irmão Pelos ventos Mas somos gratos Por Deus ter Tanto o leme Quanto a bússola Ele nos mostra Onde estamos Hoje E o que acontecerá Ele disse Nunca te deixarei Jamais te Abandonarei Amém? Portanto Vamos olhar pelos olhos de Deus Nesta noite E veremos que ele nos conduzirá Ao Calvário Que coisa boa Vou encerrar E no Calvário Tudo foi consumado Eita rapaz Ele foi ferido Por causa das nossas transgressões E pelas suas pisaduras Fomos sarados Cada pecador aqui Nesta noite Foi salvo Quando Cristo morreu no Calvário Cada pessoa doente Foi curada Quando Jesus morreu no Calvário Ele consumiu A obra Agora Agora Faz pra mim A única coisa Que Deus Pode fazer agora É Ungir Ministros Para Pregar a palavra Que Deus unja o Antônio Que Deus unja o Irmão Nilce Que Deus unja Sabe o Caio Que Deus unja o Daniel Que Deus unja o Nédio Que Deus unja o Roberto Que Deus unja o Toninho Que Deus unja os homens Dessa igreja aqui Amém? A única coisa Que Deus tem que fazer agora É Que Deus unja os Zacarias Amém? Ungir Ministros Porque não tem mais o que fazer Não tem mais que a gente ficar aqui Cogitando O que é que eu vou falar hoje Eu quando cheguei aqui Eu não sabia nem o que eu ia dizer E você quer me dizer Quer saber de uma coisa Irmão? A coisa melhor do mundo É você depender do Espírito Santo Amém Mas você tem um roteiro Você tem um roteiro aqui Que você nunca está conduzindo aqui É como se Não Não soubesse o que eu vou dizer Na verdade não sei Porque eu não tenho mensagem Quem tem a mensagem é ele Amém A mensagem não é minha A mensagem veio a mim Ela veio a mim Eu recebi a mensagem Deus entregou a mensagem ao mensageiro E eu fiz o que? Recebi Amém Veio a ele E agora estocou alimento Aí você diz Bem Não leve mensagem para a plataforma Porque o William Branagh Não levava Claro que ele não levava Que ele era o mensageiro Amém Mas agora eu tenho Eu não tinha Mas agora eu tenho Não irmão Antônio Eu levo Por quê? Porque se eu fui chamado por Deus E ordenado por Deus Com a mensagem na mão O Espírito Santo Entra nas letras E revela para você O que está por trás disso aqui Amém Que não é o pastor É o Espírito Santo Amém Que a mensagem É Deus O profeta É o Espírito Santo Então quem está pregando aqui hoje à noite É Espírito Santo Amém 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 Não é porque eu tenho que ser igual a A, B ou C Eu não sou igual ao A e o B ou C Amém 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 Aí pronto, depender dele, depender dele, porque o Espírito Santo sabe que eu não tenho nada, que você não tem nada, quem tem é ele. Agora eu leio, eu leio, eu oro, agora quem traz a unção para pregar é ele. Não é? Glória a Deus? Então, você é os olhos de Deus aqui hoje à noite? É os olhos de Deus? A única coisa agora é levantar ministro para pregar a palavra ou colocar os donos na igreja para apontar para vocês a obra consumada de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus concede isso esta noite. E a minha oração, enquanto rogamos, eterno e bendito Deus, que levantou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e o ressuscitou, e o colocou à direita da majestade nas alturas, ali fazendo intercessão sobre a nossa confissão. Viemos nessa noite com a confissão para dizer que cremos em cada palavra que ele nos ensinou em sua palavra. E confessar e dizer a mesma coisa. E cremos que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? E se sua presença está aqui e o declara vivo depois de dois mil e vinte e quatro anos, nós, no encerramento desta era, da disposição gentia, venha Senhor, venha. Né? Uma palavra vindo de ti significa mais do que todas as palavras que nós poderíamos dizer. Apenas ouvimos falar que o teu grande poder e isso enviaria os corações em um lugar que talvez nunca tenham alcançado antes. Amém? Amém! Senhor Jesus, venha sobre a tua igreja. Amém! Abra o entendimento dos irmãos. Amém! Senhor, não deixe ninguém sair da maneira que entrou. Não deixe, Senhor. Não deixe, Pai. Que os olhos desses irmãos continuem sendo os teus olhos. Os pés, a vida. E que a nossa vida possa te representar aqui na terra. Nós queremos dizer ao Senhor que estamos dispostos a lutar para que nós possamos chegar vencedores. Somente o teu Espírito pode nos ajudar. Precisamos de ti. Se o Senhor nos ensina a ser dependentes, estamos dizendo que nós estamos dependendo de ti. Nós queremos produzir frutos. Nós queremos produzir frutos. E que o sobrenatural possa acontecer na vida de cada irmã e de cada irmão. Para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus Cristo, Senhor. Então, eleva o nível de fé. Eleva, Pai, que o Senhor permita a cura. Que venha convicção no coração. Traga arrependimento. Traz os irmãos que, por bobagem, saíram do nosso meio. Oh, Deus, venha agora nesta noite. Que nossos corpos sejam rendidos a ti. De forma tão perfeita que tu fales por meio de cada um. Fala por meio desses homens que estão aqui hoje à noite. Fala por meio desses homens e mulheres que estão aqui, Pai. Concegue, Senhor, essas bênçãos. Percebemos que a voz, que a nossa voz, ao passar por este microfone, declara que há algo vivo. Porque o microfone ficaria mudo se não houvesse algo para fazer enquanto nos entregamos a ti, Pai. Um barulho por trás dele. Assim, nós somos os teus filhos. Use, irmão, isso aqui é nesta plataforma. Use os irmãos. Levanta homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. Os teus olhos estejam sobre o povo de Messejana, sobre o povo de Maracuapo, de Freixeirinha, de Quixadá e de Aratuba. Levanta, obreiros. Levanta. Vai. Usa minhas irmãs. Mulheres de oração. Consagração. Cada uma delas, Pai. Eu te peço, Pai. E com humildade. Inclinamos nossa cabeça e te louvaremos enquanto clamamos por tua presença, Pai. É, Pai. Temos o direito de estar na tua presença. E a obrigação de pregar a palavra. A tua palavra não pode ser anulada. Deve ser cumprida. Tanto, Senhor, esperamos humildemente, como teus servos, a manifestação da ressurreição de Cristo. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Queremos te pedir que a ressurreição de Jesus Cristo esteja sobre nós. Sobre a tua igreja, venha curar os infernos. Venha limpar os corações e mentes e almas. E visita a nossa casa. Visita, meus filhos. Visita, Pai, os que estão doentes. Quebra e cancela o câncer. Derruba esse demônio. Destrói esses demônios, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita, Sueli, Pai. Visita, Sueli, Pai. Em nome de Jesus, trazendo cura. Visita. Visita a igreja. Visita o teu povo. Nós queremos pedir que o Senhor faça dessa igreja aqui um instrumento de salvação para Maraguá, Pai. Em todos os lugares que nós formos. Queremos que o Senhor nos use. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. E daí? Está aqui o Inar aqui. Eu acho que eu... Deixa eu ver aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Ele é bom. O Senhor está aqui para te abençoar. Eu gosto desse hino aqui, viu? Amém? Queremos ver o sobrenatural aqui? Quem tem o Inário aí? Quem tem o Inário? Vá para o 444. Olha o que eu quero ver aqui na igreja. Para a gente encerrar o culto. 444, tem um Ré aqui. Eu quero cantar com você Esta nossa canção Gosto disso aqui. Enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão E dai glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus E peça pra Deus Derrama poder Que coisas maravilhosas Vão acontecer Olha o que eu quero ver aqui na igreja. Olha o que eu quero ver aqui, ó Eita! Meu Deus do impossível Tudo pode fazer Então venha ser abençoado É só que ele crer Eu quero cantar com você Essa nossa canção Cante, igreja, cante Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão E dai glória a Deus Dias mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder Que coisas maravilhosas Vão acontecer Não se admire se ouvir Não se admire se ouvir Línguas estranhas Alguém falar Não se admire se ver Paralítico andar Ô cego O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Então venha ser abençoado É só nele crer Amém? Eita! É só nele crer Irmão Pra encerrar Ei, sabe tal coisa Deus tá crendo em você Deus tá crendo em você Eles vão fazer o impossível acontecer Eu sou o Deus do impossível Eu sou o Deus que faz de paradoxo Eu sou o Deus que quer ver meus filhos Produzindo frutos Não eis-nos aqui, pai Primeiro fruto, pai, eu quero O amor Ele entre dentro das casas O amor Possa reinar Possa reinar Nesta igreja O amor O respeito A paz A alegria O gozo O amor O perdão As misericórdias Eu vou encerrar, pai Dizendo Eu estou crendo Que grandes coisas Estão e vão continuar acontecendo aqui Coisas grandes Maravilhosas Amém? Vai nessa tua fé Que Deus te abençoe e te guarde Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti Que ele tenha misericórdia de ti Que o Senhor Ele te dê a paz Em nome de Jesus Cristo Aperte a mão do seu irmão Deseja ele a paz do Senhor E até sábado Aqui Quando você Vem Reunião de oração Dezoito Dezoito horas Foi bom dia E domingo também Demorado Deus abençoe Deus abençoe